Diferente, sem torcida, sem festa durante os 90 minutos. Os poucos gritos da arquibancada vinham dos companheiros de equipe ou da diretoria dos clubes. O torcedor do Bahia se fez presente antes do jogo, já que não era possível apoiar dentro do estádio. Eles saíram em carreata do hotel onde o elenco estava concentrado até Pituaçu. É assim, final em tempos de pandemia. Dentro de campo, o Bahia não correspondeu. Um primeiro tempo com chutes de fora da área e pouco trabalho ao goleiro Praes. Muita reclamação espera aos 22 minutos no pedido de mão do volante Fabinho. Mas após consulta ao VAR, a arbitragem mandou seguir o jogo. Segundo o tempo, parecia que seria diferente. Mas num erro de saída de bola, contra-ataque matador e Kleber faz 1x0 o Ceará. A missão do Bahia, que era difícil, virou impossível. Ceará 1x0 e placar agregado de 4x1. Nas arquibancadas não houve festa, mas em campo, muita comemoração. O Ceará é bicampeão da Copa do Nordeste de forma invicta. Merecida. Título merecido. Vamos falar agora do campeonato paraibano, porque a gente tem a semifinal de ontem, Campinense-Sousa. A gente tem imagens do jogo. 0x0 o tempo normal do jogo. Poucas chances as equipes criaram ele. E aí, o jogo foi resolvido na disputa de pênaltis. A gente ainda tem um ataque do Souza, algumas tentativas, mas nada de muito grande no primeiro e no segundo tempo. Disputa de pênaltis. A gente está vendo aí o momento de oração, o momento de preparação. E vamos ver o gol do Rafael Ibiapino, que garantiu o Campinense na final do Campeonato Paraibano. Pênalti muito bem batido. Campinense é o primeiro finalista do Campeonato Paraibano. Espera agora o vencedor de hoje, do clássico tradição, entre Botafogo e 13, 9h30 da noite, lá no estádio Amigão. Falando do Botafogo, a equipe da capital paraibana lançou um vídeo em homenagem aos 435 anos de João Pessoa. Bora conferir? Vai lá. Vamos lá. E aí, parabéns à capital do belo, né? Olha aí, linda homenagem aí, Cristiano. Valeu, Erli. Então, parabéns a todos nós, pessoenses, né? Eu de coração, você também. Amado. Cidade que nos acolhe tão bem a todos que aqui chegam. Parabéns, João Pessoa. Parabéns, TV Tambaú. Valeu, Erli. Vou para o intervalo, quando eu voltar. Vai para o intervalo, vai, vai, rapaz. Vai.